E um homem de 55 anos, ele foi atropelado por um ônibus ontem, isto foi na avenida Getúlio Vargas, no centro de Juiz de Fora. De acordo com a polícia militar, o motorista deste ônibus relatou que foi surpreendido pela vítima que estava atravessando a rua com a cabeça baixa. E aí eu vou te falar uma coisa, com o fone de ouvido, chamo muita atenção pra você, vai atravessar a rua, presta atenção, esse negócio de fone de ouvido é complicado. O condutor disse também que buzinou e tentou desviar, mas a lateral do veículo acertou o homem. Ainda de acordo com esse registro, o pneu do ônibus passou por cima do braço da vítima. O SAMU foi acionado e encaminhou o homem para o HPS. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, ele segue internado, mas está estável. Nós entramos em contato com o consórcio via JF, mas até o final desta edição não tivemos um retorno. Vai atravessar a rua, presta atenção, nada de ficar olhando o celular, isso é um perigo, isso aí você vê toda hora. A pessoa esquece da vida, vai andando com o celular, com o fone de ouvido e aí presta atenção, porque se você não tem o comando sonoro, você não presta atenção porque ele buzinou, não ouviu. Você não consegue ver porque está com a tela ligada ali, você fica prestando atenção em outra coisa? Pode sim correr um acidente.